Eu tive um sonho muito louco a noite passada Sonhei até com as estrelas que ela me iluminava Tava com o placo e o poço e nós tava um nojo E no pião de mil e duque, mandraque de avôs E com o cordão de ouro, o pingente é o Jesus Cristo Pra nove bolado daqueles refletidos E pra minha mãe tinha lançado uma casa Uma goma linda que nem eu acreditava Tinha até piscina, a mesa era parada Quando a cria geladeira ela tava porrada Foi um sinal de Deus pra mim continuar E nunca desistir que a minha hora vai chegar Basta sonhar, acreditar Ter foco, força e muita fé Que Deus vai nos abençoar Vou insistir e persistir Correndo atrás do meu sonho Eu não vou desistir 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 E aí DJ Kaisama, DJ Kaisama, DJ Kaisama, DJ Kaisama E aí DJ Kaisama, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma E aí DJ Kaisama, sabe por que acordamos na melhor parte dos nossos sonhos? É porque Deus nos dá a oportunidade de acordar e ver nosso sonho se tornar realidade Nunca deixe de sonhar, lute, aumente com todas suas forças e pode ter certeza que nosso sonho se tornará realidade